Música Tinha Ezequias, 25 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante ao Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Irmão, vai lá para o versículo 10. O versículo 10 diz assim. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel. Para que se desvie de nós, o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes. Pois o Senhor vos escolheu, para estardes diante dele, para os servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Amém? Pode se assentar, graças a Deus. Querido, esse é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Na minha opinião, é uma das histórias mais bonitas que eu considero na Bíblia, que é a história do rei Ezequias. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 2. 2 Reis, capítulo 18, versículo 2, diz assim. Querido, antes de entrarmos na história de Ezequias, eu quero te chamar a atenção. Para que possamos conhecer um pouco da família do rei Ezequias. A Bíblia diz em 2 Reis, que Ezequias não houve, olha como é bonito. Não houve no passado e não haverá no futuro, um rei como Ezequias. Querido, a Bíblia está colocando Ezequias acima do rei Davi. Olha como isso é interessante. Fala que não existiu no passado e não existirá no futuro, um rei semelhante a Ezequias. Ezequias foi um dos maiores avivamentos que existiu lá em Jerusalém, foi na época do rei Ezequias. Mas vamos voltar um pouco na história e entender um pouco da sua família. Uma família atribulada, irmão. A Bíblia fala que o pai de Ezequias se chamava Acás. E a sua mãe se chamava Bia. Acás foi um homem, irmão, que fez tudo errado. Pensa num homem que só fez coisa errada. Pensa num homem que fez tudo errado. Um homem que, a Bíblia diz, querido, que ele sacrificava crianças. A Bíblia diz, querido, que ele construiu altares por toda Jerusalém, por toda Judá. Aos deuses desconhecidos, aos deuses com D minúsculo. A Bíblia diz, querido, que ele sacrificou seu próprio filho. A Bíblia diz que Acás foi um homem ruim. Um homem negligente. Acás foi um homem que fechou a porta da igreja. Acás, ele disse o seguinte, ó. Não haverá mais culto. Ninguém vai poder mais adorar a Deus neste lugar. Vamos fechar as portas do templo. Manda o sacerdote embora. Manda os levitas embora. Porque a adoração daqui em diante é somente nos altares que eu construí, para os deuses estranhos. Acás fez aliança com o rei da Síria. E quando ele fez essa aliança com o rei da Síria, ele pega tudo o que existe dentro do templo. Tudo de valioso que existia dentro do templo. As coisas que haviam de ouro. E entrega para o rei da Síria. Acreditando que um dia, quando houvesse alguma guerra contra ele, o rei da Síria o iria defender. E não foi o que aconteceu. A verdade é, querido, trazendo para os dias de hoje, o que seria? Acás fecharia a porta da igreja e dizia assim, gente. A partir de hoje, ninguém mais pode ir na igreja. Nos dias de hoje. Nos dias de hoje, Acás estaria dizendo o seguinte, ó. As portas das igrejas estarão fechadas. Os bancos da igreja vão dar para alguém. Os instrumentos da igreja vão dar para alguém. A mesa de som, o ar-condicionado, tudo que existe aqui dentro, eu vou dar para alguém. Mas ninguém vai usar mais isso em prol do reino de Deus. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Ó, e ai daquele que disser o nome do Senhor Deus aqui nesse lugar. Porque a partir de agora, nós vamos adorar os deuses dos outros países. Só que querido, entenda algo. Ezequias, o rei Ezequias. Ele cresceu dentro de uma casa, onde ouviu falar sobre sacrifício de crianças. O rei Ezequias, ele cresceu dentro de um lar, totalmente desestruturado. O rei Ezequias, ele cresceu dentro de um lar, onde as pessoas não adoravam a Deus, não serviam a Deus. Ezequias cresceu dentro de um lar, onde as pessoas estavam corrompidas. Mas isso não fez dele, uma pessoa igual ao seu pai. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Meu pai é um homem bom demais, irmão. Meu pai é o meu herói. Meu pai e minha mãe, sou fã deles. O meu pai, ele é um homem extremamente honesto. Meu pai, se ele falar o A, é o A. Não tem o B, é o A. Meu pai é um cara extremamente certo com as suas coisas. Só que quando eu cresci, parece que eu estou vendo a cena, irmão. Eu era criança, dentro da sala da minha casa. Eu cresci vendo meu pai bebendo latinha de cerveja todos os dias. E fumando cigarro na sala de casa. Meu pai sentava no sofá. Ele tinha uma janela do lado. Ele ficava fumando e jogando a bituca, não sei como que fala. Ficava batendo lá do lado do cigarro, dentro da sala da minha casa. Meu pai bebia, em média, em casa. Sem contar quando ele já vinha da rua. Quatro a cinco latinhas de cerveja. Sem contar o que ele bebia na rua. Isso todos os dias. Meu pai era para ser um dos homens mais ricos dessa cidade, irmão. Todos os dias. Sem contar quando ele ia no bar, bebia a garrafa. Depois vinha para casa tomar a latinha de cerveja. Agora eu vou te dizer uma coisa. Sabe quando que eu bebi? Nunca. Sabe quando que eu fumei? Nunca. Sabe por quê, irmão? Porque o lar que você cresceu pode ter sido totalmente desestruturado. Mas Deus tem um plano para a tua vida em nome de Jesus. Esses dias, irmão, esses dias no fim do culto, eu estava pregando em uma igreja. No fim do culto, uma mulher me procurou. Uma mulher com uma criança pequena no colo. Ela dizia assim para mim, pastor, eu estou vivendo um problema tão difícil na minha vida. Eu falei, qual é, irmão, o problema? Ela falou, meu marido, ele fala palavrão um dia inteiro dentro da minha casa. Meu marido fala palavrão a noite inteira dentro da minha casa. E eu precisei sair de casa às oito horas da noite. E fiquei até uma hora da manhã andando na rua com uma criança de um ano e meio no colo. Porque eu não podia ficar dentro de casa, porque meu marido estava fumando, bebendo e falando palavrão. Você já pensou, irmão, como a vida das pessoas são difíceis? E eu disse para ela o seguinte, hein, irmã? Em nome de Jesus, vamos profetizar sobre o teu filho. Teu filho pode crescer num lar totalmente desestruturado. Mas nós profetizamos que o futuro dele está intacto para a honra e glória do nome de Jesus. O que eu quero dizer, querido? Eu quero dizer que você pode crescer num lar totalmente desestruturado. Você pode crescer, querido, num lar onde o seu pai não te valoriza. Onde a sua mãe não te valoriza. Onde seus irmãos não te valorizam. Mas eu quero te dizer, Deus tem um plano especial para a tua vida. E é por isso que você está aqui. A Bíblia diz assim, não foste vós que escolhesteis a mim. Mas eu que escolhi a vós. Para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. Ezequias, irmão, tinha tudo para dar errado. Ezequias era um cara que tinha tudo para dar errado. Ezequias era um cara que viu, cresceu, vendo o seu pai fazendo coisas erradas. E eu estou vendo a minha filha, irmão. A minha filha está com um ano e vai fazer um ano e três meses agora. Tudo que a gente faz é limita, irmão. Tudo. A gente faz assim que a mão, ela também faz. A gente faz assim que a mão, ela também faz. Olha como que é, por quê? Porque o ser humano é modelo de imitação. O ser humano, ele cresce. Vendo os seus pais. E naturalmente, ele vai repetir aquilo que os seus pais estão fazendo. Por isso que eu te digo, irmão. Você quer que seus filhos orem? Ajoelha no meio da sala da tua casa para ele te ver orando. Você quer que seus filhos louvem a Deus? Para de ouvir 94FM e coloque um CD dentro do carro para o seu filho ouvir. Você quer que teu filho faça alguma coisa? Ele precisa ver você fazendo para que ele venha fazer. Não adianta você falar para ele que você tem que orar e ele não te ver orando. Não adianta você falar para ele que ele tem que louvar a Deus, se ele não te ver louvando. Ezequias teve de tudo para aquecer um lar totalmente desestruturado. Mas Deus tinha um plano e um projeto na vida dele, irmão. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Ezequias, ele assume um reino cheio de problemas. Um reinado falido espiritualmente. Um reinado falido financeiramente. Um reinado onde não tinha exército. Um reinado completamente falido. Olha a herança que Ezequias assumiu. Um reinado completamente falido. Sem dinheiro, sem exército. Pessoas desmotivadas. Pessoas longe de Deus. E Ezequias percebe que alguma coisa precisa ser mudada. Fala comigo assim, é tempo. É tempo de mudança. Primeira coisa que Ezequias faz, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Em três meses. Em três meses, irmãos. Ezequias mudou toda a história do povo de Israel. Irmão, em três meses, irmão. Irmão, imagina você quando você assume um negócio. Você descobre que o negócio não tem dinheiro. O que você quer fazer? Vamos no banco buscar um empréstimo. Para tentar dar um up no negócio. Ezequias não fez isso, irmão. Sabe qual foi a primeira coisa que Ezequias fez? Ele restabeleceu o culto ao Senhor Jesus. Primeira coisa que o rei Ezequias faz, irmão. Ele pega um reino cheio de problemas. E ele percebe que é preciso mudar. Irmão, agora deixa eu te dizer uma coisa. Quantos querem ter uma mudança na tua vida aqui, amém? Eu também quero, irmão. E como eu quero. Só que tem coisas que somos nós que temos que fazer. A gente quer que Deus mude a nossa vida. Mas a gente não quer mudar. Uma das coisas mais difíceis que existe. É o ser humano mudar seus hábitos. Faz um teste. Muda o sofá da tua casa de lugar para você ver. Para você ver a dificuldade. Você está acostumado a sentar todo dia naquele mesmo lugar. De repente você muda o sofá de lugar. Irmão, você vai estranhar. Eu lembro, irmão, que eu tinha um cachorrinho na minha casa. Chamava Snoop. O cachorrinho morreu, irmão. E ele ficava todo dia sentado no mesmo lugar. Irmão. E era perto do degrau. O cachorro já tinha morrido. Eu passava o degrau, eu ergui o pé assim, ó. Porque eu achava que o cachorro estava lá. Falei, meu Deus, que coisa de louco. O cachorro já morreu e eu estou fugindo do cachorro. Por quê? Aquilo virou um hábito. Virou algo natural. Eu já ergui a perna. Mas o cachorro nem estava mais lá. Por quê? Mudar hábitos é difícil. Mudar hábitos é uma coisa complicada. Eu tentei emagrecer, irmão. Desisti. Eu falei, eu vou começar a fazer uma caminhada. Irmão, é tão difícil, irmão, fazer caminhada. A gente chega em casa cansado, de serviço, estressado. Ai, é tão difícil. Falei, não, está bom assim. Mas mudar hábitos é difícil ou não é? É difícil, é complicado. Querido, mas Deus está querendo com que você e eu venhamos mudar coisas aqui nessa noite para que outras venham a ser mudadas em nome de Jesus. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele vai mover o céu e a terra a seu favor. Mas Deus não vai fazer nada naquilo que você tem que fazer. Meu irmão, faça alguma coisa diferente. Mude. Mude o mundo que você está. Mude a vida que você está. Ei, Ezequias tinha de tudo para ser um rei terrível. Mas Ezequias disse assim, não. Eu vou ser um bom rei para Israel. Eu vou ser um rei diferente. Eu vou ser um rei cheio da presença. Irmão, a primeira coisa que nós temos que mudar é aquilo que existe dentro de nós. Ou você é aquilo que as pessoas dizem que você é. Ou você é aquilo que Deus quer que você seja. Meu irmão, durante muito tempo, a gente passa muito tempo da nossa vida tentando se adaptar àquilo que as pessoas querem que a gente seja. As pessoas querem que você seja assim. As pessoas querem que você seja dessa forma. Não, irmão. Mas como é que Deus quer que você seja? A Bíblia diz assim que Ezequias fez tudo o quanto fez Davi, seu pai. Davi não era pai de Ezequias. Mas quando a Bíblia diz que ele fez tudo conforme Davi, seu pai, está dizendo que Davi foi a referência de Ezequias. Qual é a tua referência, irmão? Quando eu comecei a pregar a palavra, eu não sabia, não sei ainda, sei lá. Mas quando eu comecei a pregar a palavra, irmão, eu tinha pessoas como referência. Olhava para a pessoa e dizia, eu quero pregar igual a esse cara. Quando eu comecei a tocar, quando eu era músico, eu falava assim, eu quero tocar igual aquele cara ali. Eu quero ser músico igual aquele ali. Por quê? Nós precisamos de referências. Precisamos de pessoas para ser referências. Precisamos de pessoas para nós possamos olhar e dizer, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ser igual a essa mulher. Eu quero ser igual a esse homem. Ser igual a essa mulher. Irmão, em nome de Jesus. Que possamos ser referência para essa geração. Amém? Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Assim como Davi foi referência na vida de Ezequias. Que nós possamos ser referência para outras pessoas. Em nome de Jesus. Então, diga assim comigo, irmão. A primeira mudança começa dentro de mim. Primeira mudança é ir dentro, irmão. Joel diz assim, Rasgai os vossos corações. E não as vossas vestes. Joel está dizendo o seguinte. Ei, aquilo que existe dentro de você é mais importante do que aquilo que existe fora. Não adianta ter jeito de crente. Não adianta ter cara de crente. Não adianta falar igual crente. Se dentro de você estiver corrompido, não vai resolver. Por isso que a primeira mudança começa dentro de você. Ezequias podia muito bem ter uma carinha boa. Oh, eu vou ser um bom rei. Mas por dentro dizendo assim. Não, vocês não sabem o que eu vou fazer com vocês. Não. Porque aquilo que a Bíblia diz. Que a boca fala. Aquilo que o coração está. Cheio. Por isso Ezequias foi um bom rei, irmão. E a Bíblia diz que Ezequias foi o melhor rei que existiu. E a primeira coisa que Ezequias faz, querido. É abrir as portas do templo do Senhor. Sabe o que Ezequias está mostrando, irmão? Em outras palavras. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho um exército para me defender. Mas eu não abro mão do relacionamento com Deus. Bom, deixa eu te falar uma coisinha. Eu comecei meu ministério bem cedo, irmão. Com 10, 11 anos de idade eu já era músico na igreja. Com 10, 11 anos de idade eu já era líder de adolescente. Com 15 anos líder de jovens. 15, 16 anos líder de louvor. Com 14 anos líder de louvor. 15 anos líder de louvor. Por 17 anos estive trabalhando na área do louvor. Com jovens, com adolescentes. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. A igreja lá mudou muito. A igreja, desde quando eu lembro que eu era menininho, mudou muito. Hoje, meu irmão, nós temos toda a tecnologia a nosso favor, irmão. Eu lembro que quando eu era mais menino, você ia na igreja, era aquelas cadeiras. Aquelas cadeiras de madeira. Você sentava, um prego pegava na calça. Você ia embora para casa, irmão. Já tinha um furinho na calça. Você falou, meu Deus, a calça era nova. Jesus já furou. Aí você ia no outro culto, irmão. Aí falava do outro lado. Falei, bom, agora está zero. Está igualzinho, os dois lados. Ventilador, irmão. Ar-condicionado. Ventilador. Meu irmão, na época, o pastor Osmer me corrigiu esses dias. Como que chama esse trem aqui? Data Show? A gente tinha o retroprojetor, irmão. Retroprojetor era uma tralha desse tamanho. Que alguém tinha que ter uma letra bonita para escrever, senão a letra ficava feia. Meu irmão, um dia eu fiz um evento na igreja, irmão. Era novinho, tinha meus 16 anos de idade. Fiz um evento na igreja. Na época, os instrumentos ficavam embaixo. Os instrumentos ficavam embaixo, assim. E aí, o que eu fiz? Era um evento de jovens. Eu falei, vamos revolucionar. Ah, tirei o púlpito de cima do altar. Coloquei a bateria bem no meio do altar, assim. Hoje é normal, irmão. Mas há 15 anos atrás, demônio. Há 15 anos atrás, há 17 anos atrás. Coisa feia. Isso aí não é de Deus. Coloquei a bateria no meio da igreja, assim, irmão. Tirei o púlpito, tirei as cadeiras dos pastores. Falei, vai sentar todo mundo embaixo. Ninguém vai sentar em cima. O pastor chegou na igreja, olhou para aquilo. Falei, irmão, o que está acontecendo aqui? Irmão, a gente fez um evento e Deus se manifestou naquele lugar. Mas o que eu estou querendo dizer com essas historinhas que eu estou te contando, irmão? Que hoje nós temos toda a tecnologia. Hoje a igreja tem dinheiro, irmão. Na época, a igreja não tinha. Quando eu falo da igreja, eu falo da igreja num todo. Na época, quando estourava uma corda do instrumento, era uma prova. A gente tinha que tocar devagar para não quebrar a corda, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Ninguém trabalhava. Irmão, era uma luta. Hoje, pastor, a gente precisa disso. O pastor faz. O pastor precisa daquilo. O pastor faz. Olha, a gente tem até uma luzinha agora aqui colorida. Que bonitinha que ficou. A gente tem um projetor. Tem um relógio todo bonito. Naquela época, o relógio era assim, ó. Era um relógio... Fazia barulho o culto inteiro. Quando a igreja estava fria, você ouvia o relógio batendo. Hoje nós temos tudo isso, irmão. Mas nós não podemos abrir mão do nosso relacionamento com Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Irmão, com todo o respeito. O que adianta ter luzinha, irmão? Se a presença de Deus não estiver aqui? O que adianta ter microfone bom se a presença de Deus não estiver aqui? O que adianta ter ar-condicionado se a presença de Deus não estiver aqui? O que adianta ter um lugar gostoso para se assentar se a presença de Deus não estiver aqui? O que adianta ter dinheiro no bolso se a presença de Deus não estiver na minha casa? O que adianta, irmão, a gente ter tudo do bom e do melhor? Se nós não tivermos intimidade e relacionamento com Deus? Querido, o que Ezequias estava querendo dizer o seguinte, hein? Nada é mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. O que Deus está te dizendo hoje aqui, eu quero que você entenda, irmão. Que pode faltar um monte de coisa na tua vida. Você pode ter um monte de sonhos, você pode ter um monte de projetos. Mas eu quero te dizer, ei, não deixe o teu relacionamento com Deus se esfriar. Não deixe o teu relacionamento com Deus de lado. Não deixe o teu relacionamento com Deus como se fosse qualquer um. Ei, chame Deus para estar contigo. Chame Deus para estar na tua casa. Chame Deus para estar na tua vida. E Ele vai mudar a tua história. Irmão, naquele tempo, naquele tempo nem existiam os evangelhos, irmão. A impressão que dá, é que Ezequias está dizendo assim, ó. Está faltando dinheiro. Está faltando exército. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A impressão que dá, é que Ezequias está dizendo isso. Quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. Não vai faltar segurança para a minha casa. Não vai faltar alimento para a minha casa. Não vai faltar, querido, o pão de cada dia na tua mesa. Porque Deus vai te sustentar. Deus é justo. E Ele vai te guardar. Meu irmão, a primeira coisa que Ezequias faz. Abre a casa de Deus. Abre a casa do Senhor. Quantos estão entendendo a palavra, amém? Sabe o que Ezequias está dizendo? Eu assumi o reinado agora? Sim. Eu sou o novo rei? Sou. Primeira coisa. O povo precisa voltar a se relacionar com Deus. E aí olha o que Ezequias fala. Ei, sacerdotes e levitas. Santificai-vos. Santificai a casa do Senhor. Para que tire do santuário toda imundícia. Toda sujeira. Sabe o que Ezequias está dizendo? Vamos se preparar. Sabe qual é o principal erro do crente, irmão? O crente recebe uma promessa de Deus. Eis que te digo. Vou fazer isso e isso na tua vida. Sabe o que o crente faz? Senta. E fica esperando acontecer. Meu irmão, Deus nunca falou para mim. Mas se um dia Deus falar assim para mim. Adriano, eis que te digo. Se prepara que você vai para Jamaica pregar, irmão. Amanhã eu vou procurar um professor de jamaiquês. Porque eu quero me preparar para aquilo que me prometeram. Eu quero estar preparado para quando o momento chegar. O principal erro é que nós não nos preparamos. Então a gente fica esperando. E todas as vezes que a Bíblia fala de santificação. A Bíblia está falando de preparação. Sabe o que Ezequias estava dizendo? Estava dizendo o seguinte. Gente. A partir de hoje o negócio vai mudar. A partir de hoje o povo vai voltar a se relacionar com Deus. Mas é o seguinte. Vocês que se dizem ser levitas. Vocês que se dizem ser sacerdotes. Se preparem. Se consagrem. Porque Deus vai fazer grandes coisas. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Deus está dizendo o seguinte. Para mim voltar a se relacionar com o povo. Toda sujeira precisa sair. É gostoso estar no meio de sujeira, irmão? Não? Assim como nós não. Meu irmão. Quando eu estou no lugar empoeirado. Eu começo. Atim. 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 Quando eu estou no lugar empoeirado. Não adianta, irmão. É gostoso? Não? Quem dirá Deus? Deus não quer estar no lugar sujo. Deus não quer estar no coração sujo. Deus quer que você e eu. E aqui que está a responsabilidade. A responsabilidade em limpar os corações. É minha e sua. Não é Deus que vai limpar. Quem tem que limpar somos nós. Se santifiquem. Se preparem. Porque a casa do Senhor será aberta. Primeira mudança, querido. Ele está dizendo o seguinte. O ambiente que eu vim. Era um ambiente sujo. Mas a partir de agora. Nós vamos limpar esse ambiente. E esse ambiente vai ficar limpo. Para a honra e glória do nome de Jesus. Olha, meu irmão. A primeira mudança que Ezequias faz. Primeira mudança. Estamos aqui falando sobre mudança. E a primeira mudança que Ezequias faz. É uma mudança de ambiente. Querido, talvez o ambiente está sujo. Mas Deus está dizendo. É noite de pegar uma mangueira e lavar tudo isso. Para que você venha se relacionar com Deus. E Ele venha falar com você. O que a Bíblia diz, meu irmão? Ei. Quando você for falar com Deus. Entra no teu quarto. Fecha a porta e fala com Ele. Que em secreto Ele te responderá. Aí eu te pergunto. Como é que está teu quarto, irmão? Será que não tem o que limpar o teu quarto? Será que teu quarto não está sujo? Será que teu quarto não precisa de uma vassoura? Será que teu quarto não precisa de uma água? Deus nos trouxe aqui, irmão. Porque é noite de limpeza. Em nome de Jesus. Deus está limpando tudo. Querido, para que Ele venha se relacionar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Agora imagina, meu irmão, aquele povo. Um povo longe de Deus. Um povo afastado de Deus. Um povo pobre. Um povo que não tinha dinheiro. Um povo que não tinha condições. Um povo que estava vivendo de uma forma completamente errada. Um povo sem princípios. Mas a primeira coisa que eles aqui faziam é o seguinte, ó. Quando a porta da igreja voltar a ser aberta. Princípios serão estabelecidos. Oh, glória. Irmão, a gente aprende na igreja aquilo que a gente não aprende lá fora. A gente aprende dentro da casa do Senhor a ser cheio da presença. A gente aprende aqui dentro a ter fé. A gente aprende aqui dentro a acreditar. Mesmo que tudo venha dizer que não. A gente aprende aqui dentro, querido. Que Jesus foi preparar um lugar. E quando Ele estiver preparado esse lugar. Ele vai buscar a tua igreja. Ele vem nos buscar em nome de Jesus. Ezequias sabia, irmão. Que aquele povo precisava de aprendizado. Ezequias falou, abre o templo. Abre a porta. Para que o meu povo volte a se relacionar com Deus. Em três meses, irmão. Essa foi a primeira coisa que Ezequias fez. A segunda coisa. Segunda coisa que Ezequias fez. Ezequias fez o povo dizimar. Ezequias fez o povo dizimar, irmão. Olha como que é. Um povo pobre. Um povo sem finanças. Um povo completamente afastado de Deus. No primeiro mês, Ezequias fala, abre a templo do Senhor. Segundo mês, Ezequias diz assim, ó. Manda o povo dizimar. Por quê? Para que a casa continue aberta. Para que a casa continue aberta. E o dízimo. Eu achei bonito isso. Eu até anotei. O dízimo. Estava mostrando aquilo que era justo. Presta atenção, irmão. Quando a crise chega. Primeira coisa que eles faziam. Vamos tirar tudo do povo. É igual nos dizem hoje, irmão. Quando o problema vem, o que eles fazem? Vamos tirar tudo que o povo tem. Mesmo que aquilo não seja justo. Mas eles tiram, tiram, tiram. Para poder pagar alguma coisa. No fim, como dizem. Quem paga a conta é o povo, né? Era mais ou menos a mesma coisa. E quando Ezequias estabelece o dízimo. Ezequias estava dizendo o seguinte. Eu não quero nada mais daquilo que não seja justo. Ezequias estava dizendo. Povo. Eu não vou mais afligir vocês. Povo. Eu não vou mais pedir para vocês aquilo que não é justo. Eu quero apenas aquilo que é justo. E o povo. E a Bíblia diz, irmão. Que o povo dizimou. Quer ver? Segunda Crônicas. Capítulo 31. Versículo 5. Versículo 6. Segunda Crônicas. Capítulo 31. Versículo 5. Versículo 6. Logo que se divulgou esta ordem. Os filhos de Israel trouxeram em abundância. As primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmão? Olha como é bonito. Primeira mudança. Voltar a se relacionar com Deus. Segunda mudança. Quando você se relaciona com Deus. Você sabe que isso não é o mais importante. Você sabe que o que é mais importante. É a sua intimidade com Deus. Então qual foi a ordem? Volta a dizimar. Vamos dizimar. O rei mandou dizimar? Vamos dizimar. Segunda mudança, querido. Eles criam. Uma mudança, querido. E essa mudança, ela gera. Prosperidade. Olha como isso é bonito, irmão. A Bíblia é um livro de legalidade. E tudo aquilo que você faz, ela dá legalidade para o bem ou para o mal. E quando o Ezequiel diz, ó, vocês têm que dizimar. Em outras palavras, Ezequiel está dizendo o seguinte, ó. Quando você dizimar, automaticamente Deus vai se alegrar e vai prosperar a nosso reino em nome do Senhor. Sabe o que Deus estava dizendo, meu irmão? Que com essa mudança, com essa mudança de entregar aquilo que era justo, Deus estava dizendo o seguinte, aí. O tempo da miséria está terminando. O tempo daquilo que não agrada mais a Deus está terminando. Vem um tempo de prosperidade sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Segundo mês, irmão, Ezequiel fez isso. Terceiro mês. E aqui a gente vai embora. Ezequiel celebra a Páscoa. Meu irmão, quando a gente está muito triste. Quando a gente está bem abatido. A gente não quer saber de festa, não é verdade? A gente quer ficar em casa, a gente quer ficar quieto, a gente quer ficar sozinho. Mas a Bíblia diz assim, que aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Que a Bíblia está dizendo o seguinte, que aquele que se isola, é um tolo. É um bobão. A Bíblia está dizendo que nós não podemos se isolar. A Bíblia diz que é melhor estar em dois do que um. Porque se estiver em dois, quando um cair, o outro, levanta. E Ezequiel faz o seguinte, Ezequiel era do Reino do Sul. Rei do Reino do Sul, existe uma divisão entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Olha como Ezequiel tinha uma visão, irmão. Ezequiel disse o seguinte, ó. Não é justo que ainda exista essa divisão. Nós vamos celebrar a Páscoa. E eu vou mandar um convite para o Reino do Norte. Porque Ezequiel não é dividida. As doze tribos fazem parte de Ezequiel. Então eu quero que todo o povo esteja junto. Olha como é bonito, irmão. Terceira mudança que Ezequiel fez. Ezequiel promoveu a unidade. Comunhão. Todos estavam juntos. Todos estavam celebrando e se alegrando. Irmão, aquele povo não sabia o que era festa fazia muito tempo. Aquele povo não sabia o que era alegria fazia muito tempo. Mas Deus levantou alguém, querido, para mudar a sorte daquele povo. Ezequiel não mudou apenas a sua história. Mas Ezequiel mudou a história de todo um reino. Querido, o que eu quero te dizer é que nessa noite eu termino. Deus não vai te usar apenas para mudar a tua vida. Mas Deus vai te usar para mudar a história de outras pessoas. Em nome de Jesus. Existem pessoas na tua casa que serão transformadas através da tua vida. Existem pessoas na tua família que serão transformadas através da tua vida. Existem pessoas lá na tua escola, no teu emprego. Que serão transformadas através da tua vida. Porque Deus vai te usar em nome de Jesus. Fique de pé comigo, amém? Meu irmão, eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que ia estar a tua casa. Eu não sei como é que estão as coisas lá onde você mora. Existem pessoas, querido, que estão tentando tirar a sua própria vida. Existem pessoas que estão entristecidas. Existem pessoas que estão magoadas. Mas a mudança, ela começa dentro de você. Comprar uma roupa nova, não vai te fazer melhor. Comprar um sapato novo, não vai te fazer melhor. Eu te dar mais dinheiro, não vai te fazer melhor. O que vai melhorar as nossas vidas, é a mudança começar aqui dentro. É você acreditar. É você acreditar. Que mesmo que tudo tenha dito que você não ia dar certo nessa vida. Deus está te dando um voto de confiança em nome de Jesus. Ah, mas na minha família pastor, todo mundo morreu de câncer. Minha bisavó morreu de câncer, meu avô morreu de câncer. Minha mãe, meu pai morreu de câncer. Irmão, na hora que chegar a tua vez, você vai falar, eu não vou morrer de câncer. Eu morro atropelado, mas não morro de câncer. Não, porque na minha casa, irmão, todo mundo é drogado. Meu bisavô foi drogado, minha avó foi uma drogada. Meu pai era drogado. Irmão, na hora que chegar a tua vez, você vai dizer, eu não vou ser drogado em nome de Jesus. Não, porque na minha casa, irmão, é lei. Todo mundo tem que ser inscrito no SPC. Todo mundo tem o prazer de se inscrever lá, irmão. Minha bisavó se inscreveu. Meu bisavô também. Meu pai. Na hora que chegar a tua vez, você vai falar, não, eu não vou me inscrever nesse livro aí, não. Sabe por quê? Porque você é o Ezequias dessa geração, amém? E a primeira mudança, irmão, grava isso, grava isso. A primeira mudança, irmão, é no seu relacionamento com Deus. A segunda mudança é a tua fidelidade. E a terceira mudança, irmão, é você se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Em três meses, irmão, três meses, três meses, três meses, Ezequias mudou toda a história de um reinado. O Bolsonaro está seis aí, está reclamando. Em três meses, irmão, três meses, Ezequias entrou no reino. E mudou tudo. Sem dinheiro. Sem exército. Sabe por quê? Porque ele priorizou o reino de Deus. As mudanças vão acontecer na tua vida, irmão. Quando você começar a priorizar o reino de Deus. Amém? E aí E aí E aí Obrigado.